Não me pergunte de onde vem É só o destino decidiu sozinho De onde tudo vira nada E tudo nada é um começo Se vai valer a pena eu nem sei Vivemos hoje num caos sem lei Somos frutos do ontem Reflexo no escuro Queria um tempo longe daqui Se vai valer a pena eu nem sei Vivemos hoje num caos sem lei Somos frutos do ontem Reflexo no escuro Queria um tempo longe daqui Tempo longe daqui Tempo longe daqui Tempo longe daqui Situação sem nem ver, já foi quem que são Nem quero ver, deixar pra depois o e-voz Trepo pra não dever nada, outro plano a palavra Descrevendo após Ideia pra dominar o mundo, do verso a sum Que a vida não dá vez, aprendi com o que eu fiz Vou ensinar pra quem não fez, onde nada vira tudo Fazer o que, se nós é outra lei Talvez um dia você entenda Se vale a pena, não sei qual esteja Vivendo milhares, fumando centenas Conhece, respeita, nada novidade nas áreas Não tem lock, segredo no ziplock Tô tipo Nazária, nessa área tô bem calmo Um pepe de letra Já foi 18 barra 9, pensa em 8 vezes Oi pro 6, trilhando trilha enorme Pensa, eu não vi, tchau pro C Hoje eu faço meu nome, tipo, tira foto Tem a ver, só vê pra quê Tendei querer fazer valer um C pra C Mas vem dizer, que eu não tenho andado tão bem Não quero pôr a culpa em ninguém Desculpa se eu fiz isso com alguém, mas Meu trabalho suga e isso me motiva Traga meu motivo, é claro, por isso que não estraga A noite brilha forte e abençoa a minha estrada Que é reinado, então por nada Tantas lembranças vividas Do jeito mais legal de ser Do jeito que devia ser Confesso, a maioria me abate Faz parar de ver Mas certo que vivência é desse jeito Então nós segue assim Embora o que coincide se encaixe Que o destino se cruz Não entendo as divisões, me perco em explicações Que terminem guerra em eras que se perdem por falta de luz Por isso eu sigo no meu corre a pampa Mundo me aponta, isso é normal que chego a perder a conta Trouxe o que pude pra fazer, tu sente a mesma bronca Falta de fé, continuar de pé Sempre manter firme as ponta E eu sei Várias tentações pra me atiçar Talvez só me entregar Seja onde eu devo estar Soltando fumaça na janela do terceiro andar Se vai valer a pena eu nem sei Vivemos hoje num caos sem lei Somos frutos do ontem Reflexo no escuro Queria um tempo longe daqui Se vai valer a pena eu nem sei Vivemos hoje num caos sem lei Somos frutos do ontem Reflexo no escuro Queria um tempo longe daqui Longe daqui